E aí galera, beleza? Capezé na área. Continuamos com Civilization VI, continuamos jogando de Noruega, continuamos massacrando os pobres alemães que enlouqueceram e declararam guerra contra a gente, e já tomamos aqui a capital deles, a segunda cidade deles, e agora a gente está aqui tomando a terceira cidade deles, que é a atual capital, a cidade de Ulme. Então vamos lá. Conseguimos mais um Trading Post, o que você está me oferecendo? Não, muito pouco. Que tal mais dinheiro? Não? Você está me dando muito pouco por isso aqui, não estou gostando disso. Espera aí, vamos ver, vamos ver mais para frente. Vamos ver mais para frente, o que você... Eu posso te oferecer de não ser até meu amigo. Ela está me dando muito pouco dinheiro por um bagulho bom desse aqui, ó. Isso é uma laranja de, porra, de respeito. Aí ó, uma laranja de respeito, o que você me dá? É... Tá, peraí. E... E você, Pedro? Que tal me dar alguma coisa aqui para essa laranjinha aqui? Um porra, 16? Tem vontade de sacar, né? Ted? O que você acha aqui da uma laranja? Tu curte? Também é uma bosta, né? E você, queridão? É, ninguém gosta de mim, vou ter que negociar com esse corno mesmo aqui. Vai. Tá bom. Inclusive, quer ser meu amigo? Não, se não quer ser meu amigo, então tá bom. Escolher a produção. Aqui em Esparta. Um Atormil é sempre bom, né? Temos um Weed aqui. Vamos fazer o Atormil. Você... Vamos atrás desse cara aqui, a gente tá em guerra contra o Egito, não tá? Tá, aqui ó. Vamos ferrar essa mulherzinha aqui. Você pode voltar pra lá. Você... Tava vindo pra cá, né? Vamos lá. The Green Dreadnought. Matou. Você também. Enquanto a gente espera, The Winding Flotilla. Nossos navios estão acabando com eles. Que dó, que dó. Frankfurt eu vou tomar sozinho, ó. Só com essa caravela. Será que rola? Pronto. Deixa eu continuar aqui. Nidaros. Podemos mandar pra onde? Aqui, Amsterdã é uma boa. Lisboa é uma boa. Buenos Aires é uma boa. Buenos Aires é bem bom. Tem três de produção. Buenos Aires. Você vai fazer aquele Lumber Mill maroto aqui. Faz um aqui e faz um aqui também. Show de bola. Estamos com o dinheiro sobrando também, né? Então, você faz um Quarry aqui. Próximo turno. Precisamos de... O cara veio pra cima de mim com isso! É o... O Missionário Suicida, é isso mesmo? Tá de sacanagem? Temos mais um enviado pra mandar. E... Ratuza? É uma boa. Ratuza. E o avanço seria até interessante. Só que a gente tá meio longe. Lisboa e Jakarta. Vamos de Ratuza. Você dá mais um peteleco aqui. Você dá mais um peteleco aqui. Você espera que no próximo turno seja a mata essa cidade. Você vem fazer aqui o que você tem que fazer. Opa! Achamos uma Tribal Village. Adorei. O que que é isso? É uma Galley da onde? De quem é você? De Eravã. Vamos só dar uma cacetada. Aqui? Já dei uma cacetadinha aqui. Vamos ver. Ah, agora você tá oferecendo a arte da guerra, dinheiro, duas cidades... Não! Na verdade você não tá oferecendo duas cidades. Você tá abrindo mão de duas cidades. Não tô nem aí pra você. Não tô nem aí pra você. Opa! Caravela de Eravã. Eu já não curto não. Todo homem deveria fazer o seu filho aprender um pouco de uso. Peque! Vamos ver aqui, mais Comercial Hub, mais Industrial Hub. Não, isso aqui tá bem bom. Não, isso aqui tá bem bom. Isso aqui também tá bom, isso aqui também tá bom. Se bem que agora que eu não tô dando upgrade, eu podia fazer assim. E pegar isso aqui e jogar lá pra cima. Pronto. É, você dá uma fugidinha aí, porque eu não tô afim de perder você de bobeira não. Vamos partir pra pegar uns Spies. Reparar o seu Harbor. Reparem que é Harbor, não é Harbor. Vamos fazer um... Vamos fazer um... Coastal Raid. Ah, não. Eu não sabia se dava pra roubar esse Trade Unit aqui, mas não, não dá. Sacanagem. Então vamos pegar a sua cidade mesmo. Beleza! Show de bola. Keep City? É, Keep City tá aqui já. É... Um momento. Você faz outro Lumber Mill. Vamos produzindo mais, produzindo mais. Já dá pra gente fazer mais um apóstolo. Que isso, gente? Olha o tanto de espanhol aqui. Que doideira, velho. É... Você... Segura. Você pegou o negocinho aqui. Deve ter valido... Acho que valiu um dinheiro pelo barulho que a gente ouviu. Mata isso aqui. Que mais, que mais, que mais? Nossa, essa cidade é uma produção incrível, hein? Berserker. Eu podia ter feito os Berserkers, mas a gente não tem nem por que usar, né? Vamos fazer só de sacanagem. Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Berserker. Cadê, cadê, cadê? Não tem Berserker? Ah, não. Porque já tem Muscatman. Eu acho que o Berserker vira Muscatman depois. Então, como a gente já deu upgrade, nem vamos conseguir ver o Berserker. Nem cheguei a ver. Uma sacanagem. Vamos... Partir pra cá. Porque eu ainda... Eu ainda não quero ir pra era industrial. Não quero. Olha, o Pedro II já tá na era industrial, velho. Tá pensando o que? Raga Sofia. Opa, Raga Sofia seria interessante. Vamos ver. Vamos ver. Mas aqui... Acho que só se a gente derrubar esse bagulho aqui. Vamos fazer um trader. Reparar a Granary. Você vai aqui dar uma ajuda pra esse amiguinho. Você fica aqui também. Você vai pra cá. Ou então, na verdade, você podia vir pra cá e derrubar essa floresta pra gente poder fazer o Raga Sofia. E agora eu tô morrendo de medo. Olha quantas coisas que ele tem aqui que vai morrer. Olha só. É... Beleza. Magavilha. Adoguei. Você dá uma... Não precisa nem curar aí não. Vem aqui pra cidade. Vou curar aqui. Ele podia ter atacado aqui. Se ele fosse esperto. Ah! Você agora tá querendo abrir as pernas, né? Entendi. Eu vou... Eu vou deixar porque eu sou legal. Vou matar só o alemão. É... Até mudou a sobrancelha, né? Dei uma relaxada... Na... Na... Na cara. Porque como eu disse... Antes... Eu não queria entrar... Na... 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 Era industrial. Em guerra com esse pessoal todo aqui. Que tinha, óh... Sugeirando Egito. Sugeirando Egito. Porque eu quero ter as missões deles. Na próxima... Assim que mudar de era. Aqui. A gente podia meter esse Rolesite. Aqui tem bônus. Mas não vou destruir isso, não. Hum... Vai ser aqui mesmo. Eu não quero nem saber. Eu quero Rolesite. Você aqui... Meu Deus! Que... Que bosta! Olha como tá caro as coisas, né? Então faz um... Builderzinho. Já que é assim, faz um Builderzinho. E você... Atravessa pra cá. A gente tá sem unidade. Aliás, falar em unidade... Aqui eu acho que vale a pena a gente comprar um... Um garotão aqui. Pra dar uma brincada com os caras. Vamos ver aqui. Aqui a gente... Acho que é aqui mesmo. Pega os dois. Pega isso. Pega aqui. Aqui. E chega até... Até perto da montanha. Não é de todo ruim, não. Sua missão agora é construir um Builder. Caceta! Só 116 turnos! Ah, não. Mas vai ser muito rápido. Vou acabar o jogo antes. É... É... Mas deixa rolar. Porque em quatro turnos... Ele começa a usar esse aqui. Dá uma diminuída e assim por diante. Você... Ah, porque você tem três de Attack Range agora. Então mata ele. Olha. E olha. Você não consegue mesmo assim atacar ali, né? Impressionante. Tem três. Você vem aqui e dá aquela curada. Agora você continua oferecendo. Agora só que você oferece as três cidades. Pois é. Mas eu não quero não. Muito obrigado. Quem mandou você me atacar? Você era meu amigo. Eu não gosto de traição. Eu... Eu podia aloprar logo e matar logo... A Alemanha. E virar logo... Suzerano. Que aí eu deixaria de ser Suzerano de Eravã. Eu poderia passar de Era. Que eu tô doido pra Industrialization. Mas... Vamos esperar mais um pouquinho. Vou meter aqui um Printing. Vamos pegando essas... Essas que sobram aqui pra gente. Bem que Banking acho que é melhor ainda, né? Vamos de Banking. Vamos botar uma Universidade na... Na minha capital. Eu poderia fazer Ragasufia aqui. Era só comprar. Se bem que aqui era o bom lugar pra fazer Industrial. Aliás, eu ainda não fiz Industrial por quê, né? Fazer o seguinte. Fazer o Industrial aqui. Eu não posso. Que burro, Caprizeiro. Você ainda precisa de mais um. Ou então... Esqueci. Não, não, não. Aqui, ó. Lembrei. Bem que eu lembrei que tinha alguma coisa aqui. Eu usei aquele... Aquele Great Engineer que permite que você construa mais um distrito do que a cidade permite. Você fala... Pô, Caprizeiro. Mas aqui, ó. Aqui dá mais dois. Aqui dá mais um. Aqui dá mais dois. Por que que eu não vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui. Porque aqui eu vou fazer... Nesse lugar eu faço uma mina. Aqui eu faço uma Query. E aqui eu posso fazer uma outra... Um outro distrito dessa outra cidade aqui. Que juntando com mais esse aqui. Vou ter mais três em vez de mais dois. Então, esta é a razão. Você vai atravessar pra lá também. Atravessa primeiro pra cá. Você... Mais um. Mais cinco. Mais quinze. Esse aqui tá bom. Madrid. Madrid mesmo. Ah. Agora eu tô com medo, hein. Você me deu tanto dano. Uau. Agora a gente já pode comprar uns... Great. Qualquer coisa aqui, ó. Uns apóstolos da vida. Se bem que... Tem um. Missionário apóstolo. Missionário apóstolo. Missionário apóstolo. Aqui eu não tenho... Rolesite. Aqui eu tô fazendo. Aqui eu vou ter... Um de apóstolo. Um de apóstolo. Um de apóstolo. Você desce aqui. Você bate aqui. Já foi a cidade toda, você bate aqui Você vai na direção dessa catapulta, você se cura Ah, você tava vindo pra cá, né? Você tem dinheiro pra comprar essa desgraça aqui? Vem comprar, você vem pra cá e depois você derruba isso Catapulta atacou a gente, a cidade vai atacar a gente aqui Ou não Ah, porque agora ela já tá sem... Sem... Parede, né? Sem walls, que eu quebrei as walls dela, então... Tá ferrado Esse apóstolo, vamos ver o que ele pode fazer Opa! Ganha relic, se morrer no debate teológico, eu gosto Então vamos lá... Dar uma espalhada nisso aqui Se bem que você é bom de brigar, em vez de... Você vem pra cá pra brigar com esses caras Você briga aqui Você bate aqui Você bate ali Você toma a cidade aqui Vamos manter a cidade sim Então já tem dois distritos, um role site sempre muito bom O que que a gente pode construir aqui em Esparta? Mark it Ancient walls Repara isso aqui Você espera um turno, que só falta um turninho pra acabar esse trader Eu boto alguma coisa pra produzir, pra ganhar esses pontos da floresta Você vem vindo pro sul, a gente mata Frankfurt, acabou alemão e a gente pode passar pra... Não, não adianta, eu vou pegar a arte da guerra aqui Vou pegar de bônus, tá? Então fica aí de boa Com essa tua armadura ridícula de papelão O cara espalhando confucionismo Pode espalhar, não tem problema Daqui a pouco a gente faz o spam de peixinha aqui Vamos dar aquela conferida, agora a boa é printing Era o Hagia Sophia que a gente ia fazer aqui, não era isso? Aqui, né? Era isso A gente pode fazer o seguinte A gente pode meter aquele shipyard aqui Aí você vem e... Ó, o shipyard já virou... ficou por 7 Aí... Aí o que podemos fazer aqui pra melhorar essa situação? Você é inútil então você vem pra cá Ou melhor, vem pra cá Esse cara tá aqui dando ciência e dinheiro Não quero saber de ciência nem dinheiro Quero saber de fé Sou um cara de fé Mais... Mais... Buenos Aires Mais produção E aí agora a gente pode trocar aqui Vou botar o Hagia Sophia aqui Vou botar o Hagia Sophia aqui Mais fé pra gente Mais fé Vamos embora, vamos embora Você sai daí só pro caso do cara de repente retomar a cidade Não ficar dentro da cidade que é ruim, né? Você já tá matando Será que ele vai retomar? Eu retomaria fácil aqui Você dá uma porrada com isso Um, dois, três cara atacando Dá pra retomar a cidade Mas eu... A IA é muito burra, né? Então... Pouco provável que ela vai se valer disso É... Agora você quer uma embaixada na minha capital? Tá bom Pode ficar Não tem problema Bárbaro? Uau! Pera aí, volta lá tio Volta lá Não tô vendo esse acampamento do Bárbaro Ah, tá aqui em cima Mas perto de cavalo? Não tem cavalo Ah, cavalo tá aqui Então... Por isso que tá vindo isso Cavalinho Shrine Você avança Você avança Você avança Cê bate aqui só de bobeira Opa, opa Ouvi um barulho aí que eu não gostei Não quero pra desespiar nenhum agora Mas... É bom a gente já ter Isso aqui não pode atirar ainda A cidade ainda tá ocupada Será que é isso? Só passo tudo Ganhar um Great Art A gente não vai conseguir mesmo Mas mesmo assim Opa! Você vem aqui Você vai lá conversar com os cavalinhos Você bate aqui Ganhar um XP De bobeira Olha, agora sim Isso sim é uma tática Hum... Muito atrasada Mas funciona Porque eu preciso Estar Ou aqui Ou aqui Com uma Com uma caravela Que é uma unidade de melee Uma unidade que ataca só Na porrada Ou na taca de longe Para que eu possa tomar essa cidade Como ele botou essas unidades aqui Eu tenho que matar pelo menos uma delas antes Uma estratégia boa Pena que é uma estratégia aqui Com um arqueiro, né? Acabou! Tchau alemão! Tchau alemão! Isso aí! Tchau! Agora Muito bom E Aravá não está mais em guerra com a gente Podemos passar Para a próxima era Eu quero manter a cidade sim Quero! Quero sim! Muito bom Você vai fazer um monumentinho aqui Muito bom E agora você vai me denunciar só porque eu matei uns alemães aí Eu matei uns alemães Ah! Porque eu não espalhei minha religião para eles Paciência queridão! Você tem uma cidade só O que eu posso fazer? Não vou espalhar nada Você inclusive já tem sua religião aí Não! Não enche meu saco! Opa! Tum! Tum! É barulho de bárbaro Não gosto de barulho de bárbaro Você podia matar esse bárbarozinho ali, né? Bom! Hora de industrializar o bagulho todo Cidade proibida Ganha mais 5 de cultura Mais 4 de fé E um wild card policy slot Que para quem não sabe o que é É um... Isso aqui ó! Wild card policy Ganharia mais um espacinho para fazer uma carta dessa É bom véi! É bom! Porém... Custo é alto Eu acho que vale mais a pena a gente fazer um holy site E fazer um holy site aqui ó Prato! Stave church Na granary Aliás eu devia fazer um builder aqui nessa cidade ó Dois wheat aqui de bobeiro mas... Tudo a seu tempo Você dá um improve aqui Você volta pra cá e se cura Você... Pode esperar que... Não! Você agora vai... Vai... Tentei da outra vez que você fosse explorar Então agora você vai explorar Você vem aqui e se cura Você se cura Você se cura Barbaro Approach Eu acho que a raça humana fez um grande erro no começo Ó Então olha só o que aconteceu Nós ganhamos uma missão de cada uma das cidades do estado Porque a gente passou Para a nossa idade industrial Agora podemos recrutar um Great Admiral para Valeta Construir um Harbor para Jakarta Consegui a Eureka de Scientific Theory para... Lisbon Cadê Scientific Theory? Te... A... Civic O... Iluminismo Enlightenment Eureka para Sanitation Construir duas neighborhoods É... Construir um Commercial Hub Contreina um Ranger Converter a Aravã E mandar a Trade Route para Dineva Agora o que que a gente vai poder aproveitar aqui? Vamos de Dineva Tchu 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 Você também Vai indo para lá Para cuidar daquela caravelinha chata ali Preciso de dois Shipyards aqui Não vou ter dois Shipyards tão cedo Dois Fortes Dois Fortes é que eu não vou ter mesmo Dois Bombardes eu posso até ter Mas dois Fortes vai demorar Então você faz uma Factory Você cura Você... Vem aqui Você aguarda A gente tem que matar essa caravela antes de você brincar A gente tem que matar essa caravela antes de você brincar A gente tem uns missionários aqui Pra espalhar aqui A nossa galera aqui debaixo Pronto, agora sim E a Espanha cheia desses espadachinhos aqui perdidos no mar Negócio meio louco Ah... Ai não Ai não Ai não, não gostei Não gostei de você fazer isso com meu barquinho Não gostei E a gente vai cuidar de você no próximo vídeo Obrigado ai galera pela presença, pela audiência Muita força ai Vocês me dão muita força pra gente continuar esses vídeos Muito legais, me divirto pra cacete fazendo Espero que vocês se divirtam assistindo Então até o próximo Deixa o like ai embaixo Compartilha com a galera Se inscreve no canal E tudo mais Aquele abraço Até o próximo Fui!